Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês a chegada desta Barbie básica na minha coleção. Vamos começar vendo este rostinho que está muito fofo, é um rostinho de Barbie tradicional, mas um diferencial aqui, pelo menos na minha coleção, é o tom de pele e o tom também deste cabelo. Eu achei que combinou bastante, essa Barbie ela tem um tom de pele moreno, um moreno mais acentuado, como se ela tivesse bronzeada e esse cabelo, esse tom de louro combinou muito, eu gostei bastante. Ela vem com esse vestidinho, é um vestidinho de uma laicra, eu acredito, e assim, um diferencial no corpo dessa Barbie básica é que ela vem com a mãozinha nesta posição. Diferente da última coleção da Barbie básica, que eles fizeram com a mãozinha virada para cá, e aí quando você fecha o bracinho da outra, ela fica aqui. Para mim, que gosto de confeccionar roupinhas em crochê, a outra coleção, eu não fui muito feliz por conta do formato do bracinho aqui. Porque quando eu vestia as minhas roupas em crochê, não dava um bom caimento. Então, com esse braço nessa posição e essa mãozinha virada para cá, eu tenho mais movimento. E com isso, a roupa tem um caimento melhor. Pelo menos, assim, ao meu ver, estou falando sobre as minhas confecções, tá, gente? Então, olha só que graça. O cabelinho dela não está com aquela cola excessiva, está macio. Gostei bastante. O vestido, ele é tipo um camisão, né? Ele é inteiro, não tem fecho. E ela vem com essa sandália, que é uma sandália de plataforma, um solado bem alto. Aqui na frente, tipo um tênis, mas aqui atrás é uma sandália. E ela não é aberta aqui, tá? Ela não tem aquela abertura que, às vezes, acontece de vir nos sapatinhos da Barbie. Eu gostei bastante, inclusive, essa sandália foi um dos motivos pelo qual eu fiz questão de trazer essa boneca para a minha coleção. Como eu estou olhando aqui, eu estou vendo que esse vestido, ele está fugindo um pouco dos padrões que costuma ter as roupinhas da Barbie. Geralmente, os vestidos da Barbie são assim, bem justinho no corpo. E esse aqui, ele está bem largo. Eu estou desconfiada de que essa roupinha vai servir no corpinho da Barbie Curve. Então, eu vou fazer assim, eu vou experimentar na Barbie Curve e volto para mostrar para vocês o resultado. Vamos ver se, de fato, esse vestidinho vai ficar legal na Curve. Conforme eu havia suspeitado, olha só que legal. Esse vestidinho da Barbie básica vai vestir perfeitamente o corpinho da Barbie Curve. Olha só que legal que ficou isso aqui. A Barbie Curve, como muitos de vocês já sabem, tem um corpinho bem maior nessa parte aqui do que a Barbie com o corpinho tradicional. E esse vestidinho, olha só, foi bem legal. Eu acredito que, de repente, eles tenham feito esse vestidinho da Barbie tradicional mais larguinho propositalmente para que a gente possa aproveitar também na Barbie Curve. Eu adorei essa Barbie, principalmente pelo fato de que esse vestidinho veste perfeitamente o corpinho da Barbie Curve. Bom, pessoal, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e até a próxima. Tchau!